Olá pessoal, aqui mais um vídeo do canal, quer falar o vosso amigo chapibi? Estamos aqui para gravar mais um mapa aqui no map test Bem cedo aqui Nós estamos aqui para jogar Hadakan 278b Meltdown É um mapa muito criativo, sério Muito horror Então vamos lá jogar Agora a minha parte favorita Agora a minha parte favorita Uma palestra de chama, muito bem . 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